Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curio do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido a vocês através de nenhuma doação, é apenas um assunto que eu quero falar aqui no canal. Lembrando a vocês que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, para que eu fale sobre qualquer assunto que você escolher ou um relato, se você quiser compartilhar um relato, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. E, é claro, apoiem o conteúdo aí, se gostarem da mensagem, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e ficando à vontade nessa sala dos comentários. Ah, e também não se esqueçam de compartilhar, se puderem e quiserem. Mas vamos lá. O assunto do vídeo de hoje é essa onda de fracassados que está tendo aí na internet. Pessoas fazendo vídeo demonstrando suas fragilidades, seus fracassos e tal. E, assim, eu estou percebendo que, vamos ser sinceros, está tudo uma manipulação safada, cara. É tudo uma manipulação safada. Você não pode confiar mais em nada que você vê na internet. Um excelente vídeo que eu até recomendei na minha aula com humanidade recentemente foi o do Felipe Chaves do canal Furo e Tradição, que eu recomendo direto aqui para vocês acompanharem, porque o que o Felipe Chaves está fazendo para debulhar, literalmente, despir por completo a psicologia feminina é fenomenal, cara. A psicologia masculina também, mas ele fala mais da feminina. E isso tem um motivo que eu vou explicar nesse vídeo aqui. E o vídeo em questão é, elas falam o que sentem, mesmo se não for verdade. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, foi o último que ele lançou. Deve ter uns dias já que ele lançou, quando vocês virem esse vídeo aqui que eu estou gravando, pelo simples fato de que eu gravo um vídeo e deixo alguns dias como conteúdo antecipado para membros do canal. Inclusive, se você quiser ter acesso a conteúdos antecipados, você promove um vídeo e ganha acesso vitalício a conteúdos antecipados através de um cargo no meu servidor do Discord, ou se torna membro aqui no botão logo abaixo, e ajuda a comunidade a se manter de pé. E nesse vídeo, o Felipe Chaves, ele mostra uma coisa interessante. Que no Instagram da tal da Camila Busato, que gravou aquele vídeo polêmico, polêmico não, mas que estourou muito rapidamente, onde ela fala que se sente fracassada aos 30 anos porque não tem emprego, não tem direção e tal. Mas no Instagram dela, ela parecia muito feliz, sem essa perspectiva mais deprê e mais sensação de fracassada e tal. Inclusive, ela estava no seu Instagram até, de certa forma, sensualizando. Veja só, hoje, essa sensualização no Instagram não é algo mal visto. Algo é muito celebrado e até tido como normal. É a norma. E isso é interessante. Isso adiciona a minha narrativa. É porque é o seguinte, esse senso de fracasso que as pessoas têm hoje em dia tem muito a ver com uma perdição. Sim, pessoas estão se sentindo perdidas pelo simples fato de que elas só repetem processos que a sociedade diz que vai as validar, que vai as completar, que vai as realizar. No caso das mulheres, isso tem muito a ver com a hiperexposição em redes sociais, ganhar likes, sensualizar. E não estou dizendo que isso não complete, de fato, as mulheres. Não vou ser arrogante aqui dizer não, isso nunca vai te trazer felicidade, isso nunca vai te realizar. A verdade é o seguinte, realiza muitas. Aqui na nossa comunidade a gente tem essa ideia de tipo não, o modelo de OnlyFans vai se ferrar lá na frente, isso não vai realizar, isso vai fazer ela ser depressiva e tal. Não acontece em todos os casos, cara. Geralmente é o wishful thinking aqui da nossa comunidade como uma tentativa de se convencer de que haverá uma punição ou algum tipo de acerto de contas por uma transgressão moral que essas modelos estão fazendo. Mas deixa eu diluir os seus sonhos aqui. Mesmo que algumas realmente se sintam perdidas lá na frente, elas se arrependam do que fazem, percam o contato com as suas famílias por conta da hiperexposição e da perda de pudor, elas vão viver muito melhor do que vocês imaginariam ou do que vocês mesmos vivem, inclusive seguindo regras morais que muitos nos convenceram de que iam nos realizar também. Então essa coisa de encontrar sentido na vida, encontrar propósito e não se sentir um fracassado é mais complexa do que parece. Mas o Felipe Chaves deu uma perspectiva incrível que eu fiquei boquiaberto, impressionado mesmo quando ele falou que essa vulnerabilidade feminina, essa coisa de se sentir fracassada e dizer que está perdida, tem um apelo para o arquétipo da donzela em apuros. Um arquétipo muito forte na mente masculina é algo que gera muita atração e apela para o instinto masculino de provedor e protetor, de querer cuidar principalmente dos indefesos. E quem é mais indefeso se não crianças? E a neotenia é justamente as características que sugerem para o nosso cérebro que uma criança é uma criança, como por exemplo, queixo retraído, voz aguda, ausência de pelos no corpo, na face, ombros curtos, baixa estatura, crianças comumente têm isso. E mulheres também têm, um pouco menos, mas têm essas mesmíssimas características. Então meio que foi até uma estratégia evolutiva feminina se assemelhar com crianças para ter esses mesmos recursos que o instinto humano no geral, mas principalmente o masculino, tem de cuidar da sua própria prole, dos infantis. E aí ele mostra no Instagram dela fotos sugestivas, sensuais e tal, que no fim das contas tem o mesmo intuito que a demonstração das próprias fragilidades no estilo de vídeo que está sendo muito comum atualmente, que é o tal do sincerão. Essa coisa de abrir a câmera, falar das suas fragilidades, se expor, dizer o que pensa. Inclusive o meu canal é um pouco sobre isso. Eu não foco tanto nas minhas fragilidades nem nada do gênero. Eu faço as minhas autocríticas, mas eu sou um cara bem resolvido. Eu me sinto muito bem na minha vida e eu acho que eu estou vendo os melhores anos da minha vida e estou muito satisfeito. E o meu senso de sucesso é bem diferente do que esse aí compartilhado pela maioria das pessoas. Inclusive, na opinião de muitos, eu seria considerado um fracassado. Porque a grande verdade é que eu fiz um curso superior e eu não opero na minha área de curso superior. Eu só fiz o curso superior mesmo porque é pressão de pai. Se eu voltasse no tempo, eu não faria o meu curso superior. Mas eu não me arrependo. Eu aprendi muita coisa, principalmente nessas cidades sociais que me trouxeram até aqui. E por eu ter orgulho da pessoa que eu sou e de quem eu me tornei, eu acho que tudo pelo qual eu passei valeu a pena. Esse é o meu sentido de realização. É uma narrativa que não é fundamentada em muita coisa. Muitos podem dizer que é culpa e tal, mas assim, me faz funcionar e é o suficiente. Mas rapidinho, para quem curte um GTA RP, saibam que existe um servidor chamado 5Z, que é de sobrevivência pós-apocalíptica, onde você tem que construir tuas bases, coletar recursos, fabricar tuas ferramentas e armas e tomar cuidado com os zumbis. E principalmente os seres humanos que querem te roubar. Ser humano é complicado, como diria Sartre. O inferno é os outros. Para quem curte esse estilo de gameplay, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. E depois que vocês passarem do tutorial lá, vocês podem digitar o comando barra código e colocar o código corujão para ter acesso a um kit inicial e um dinheirinho para gastar na loja VIP e já sair na frente dos outros e mogar alguém. Mas voltando ao assunto. Eu me sinto uma pessoa realizada porque eu mesmo criei as minhas próprias diretrizes de sucesso. E pessoas que se sentem fracassadas no mundo de hoje, elas têm um vazio dentro de si porque as gerações Y e Z, que são as que mais têm uma sensação de fracasso e índices de depressão e ansiedade muito maiores, elas não criaram nada para si. Elas têm uma incapacidade, até mesmo cultural, como coletivo, de criar alguma coisa, de criar algo novo. Eu não estou falando de criatividade ou inovação tecnológica, artística nem nada do gênero. Eu estou falando de coisas culturais. Perceba, a geração Y e a geração Z não estão conseguindo criar culturas. Elas só estão repetindo culturas das gerações X e Boomer. Percebam, não tem nada de novo culturalmente vindo dos X e dos Y, as gerações Millennial. Nem da geração Alpha, mas o Alpha mais velho tem 14 anos, porque é uma geração que nasceu em 2010, então meio que não dá para que eles criarem nada mesmo. Mas é só você ver, por exemplo, os filmes. Cara, os filmes que estão saindo é tudo remake de filmes antigos, da década de 80, 70, que fizeram sucesso com os X e Boomer, tipo Exterminador do Teu Furo, Alien e Predador, James Bond. Ou eles seguem a série ou eles fazem remake. Raramente surge alguma coisa nova, alguma coisa criativa, alguma coisa realmente interessante. Ou então é super-herói, como por exemplo o sucesso dos filmes da Marvel e da DC. A DC não sabe fazer filme tão bem, mas o novo Batman foi do caralho. A série Penguin também foi do caralho. Mas enfim, o ponto é, super-heróis foram criados e muito consumidos pelos X e Boomer, numa época de guerra ali, onde tinha que inspirar o heroísmo e o alto sacrifício pela sua pátria e tal. Então os Boomers, eles consumiram isso muito na sua adolescência e infância e tal, e o X também. E agora os Y e Z estão consumindo na sua fase adulta, repetindo uma cultura dada pelos Boomers e geração X. E também tem muito de comédia romântica. Cara, é até uma coisa que o próprio Lester Demolester no GTA V fala, hoje em dia, filme e sua ação, comédias românticas, super-heróis e remakes. Isso num jogo, GTA V de 2013, imagina. É naquela missão lá que tu faz com o Michael para estourar a cabeça do Jay Norris, que é para ser uma sátira, obviamente, do Zuckerberg, da Life Invader, que é para ser a sátira do Facebook. Muito boa aquela missão, cara, icônica. E vejam, esse fenômeno do reaproveitamento cultural das novas gerações, eles têm uma dificuldade muito grande de criar cultura. E é a cultura que determina se você é fracassado ou bem-sucedido. E é por isso que eles se sentem fracassados, porque eles reaproveitam a cultura dos Boomers e dos X, que vem de uma época diferente da nossa, um padrão de valores diferente do nosso, e eles valorizavam ter família, ter um emprego CLT, fazer faculdade, ter um diploma, ser reconhecido cientificamente, academicamente, ter propriedades, ter uma família grande e numerosa. Coisas que hoje estão muito inviabilizadas, convenhamos. A moeda se diluiu para cacete, a capacidade de aquisição de propriedades e até mesmo de renda se diluiu para caramba. O mercado profissional está completamente deteriorado. Puts, são empregos empregos onde você tem que ter vários anos de experiência, sendo jovem, com várias exigências, muitas das vezes até ambíguas e disfuncionais, para você receber pouco e ter muito estresse e ainda ter uma competitividade muito grande. E o pior é que são empregos que não te dão sentido, como eu falei nos vídeos anteriores. São empregos onde você fica na frente de um computador, geralmente trabalhando no escritório, vendo números e nomes que não fazem sentido para você. Você não se sente ligado ao seu trabalho, você não vê os resultados do seu trabalho. Muitas das vezes você sente que não existe talento ali, não existe um dom que você tem que colocar nesse trabalho e qualquer um poderia fazer que não você, você se sente descartável, sem rumo, sem propósito mesmo. Os empregos hoje são meio que inevitavelmente causadores dessas sensações, não tem jeito. O mercado de relacionamentos também está completamente bizarro, são pessoas biluteteias da cabeça, homens e mulheres. Uma cultura também extremamente disfuncional para relacionamentos, uma cultura de traição, é rede social, fudendo a cabeça de geral com essas falsas expectativas e falsas realidades. Pessoas que parecem que estão vivendo mais gostoso que você, mas na verdade elas só estão mostrando só a melhor parte da vida delas, algo que inclusive a Camila Busato aqui repetiu muito bem. Alguns meses atrás o Instagram dela estava mostrando só ela com sorriso, sensualizando, gatinha, toda produzida e tal. Tu não vai dizer que uma mulher daquela se sente fracassada. Aí alguns meses depois ela fez um vídeo no YouTube se sentindo fracassada. Então você vê, no Instagram as pessoas estão mostrando só a melhor parte de si, mas elas estão na verdade colapsando, derretendo dentro de si mesmas e com a sua própria companhia. É realmente uma geração triste essa. Só que também é uma geração que é forçada por conta até mesmo desse senso de fracasso baseado na cultura de outras gerações a ter um resultado meramente para sobreviver ou para se sentir validado socialmente. E aí tem que fazer vídeos muitas das vezes oportunistas que se baseiam no algoritmo para simplesmente conseguir visualização. Não estou dizendo que esse é o caso da Camila Busato, mas eu estou percebendo que essa nova onda de pessoas fracassadas e insatisfeitas com a vida muitas das vezes não é genuína. são pessoas que no fundo elas podem até se sentir assim mas elas não estão falando realmente o que acreditam. Elas estão vendo que é um sentimento comum das pessoas dos ouvintes e consumidores desses vídeos e o ser humano ele quer se sentir compreendido ele consome conteúdos correlacionais e ele procura conteúdos assim e o algoritmo aprende a inteligência artificial do Google puta que pariu é foda o YouTube é da Google a Google é uma das maiores empresas do mundo o algoritmo aprende muito rápido é quase nível Skynet e aí ele começa a recomendar isso e as pessoas elas vão consumindo isso e gera uma bola de neve o algoritmo ele funciona assim ele é pra ser assim é pra dar o que as pessoas querem consumir e existe realmente uma demanda interna muito forte dessas gerações por conteúdos nesse nível e é por isso que eu digo muitas das vezes esse tal sou fracassado sou fracassada é só uma narrativa pra tentar causar pena nas pessoas e é claro isso vai funcionar muito mal pra homens e muito bem pras mulheres porque é natural principalmente na sociedade genocêntrica que nós temos que sempre tenta botar os desejos as necessidades e problemas femininos na prioridade em detrimento dos masculinos isso vai gerar um processo de incentivo de recompensa de estímulo a vídeos assim muitas das vezes esses vídeos vão acabar sendo oportunistas porque o resultado é um monte de carinha ali sempre nos comentários dizendo nossa você é linda aquela validação muito comum de Instagram e muitas das vezes a pista tá salgada no Instagram porque tem muita concorrência lá principalmente feminina sempre mulheres muito lindas mostrando seus corpos em lugares paradisíacos e tal e parecendo estarem felizes e muitas das vezes a competição é tão acirrada que sai do Instagram pra ir pro YouTube e veja só o YouTube já mostrou esse senso a maior parte dos usuários do YouTube são homens então eu não sei se vocês estão percebendo mas tá rolando um êxodo em busca de validação do Instagram para o YouTube então fiquem ligados tem muito produtor de conteúdo inclusive dentro da comunidade falando sou fracassado tenho não sei tantos anos não tenho família vou desistir de tudo e não sei o que e tipo no máximo é um conteúdo correlacional tá pra você que se sente assim ou que sei lá você quer ver o que a pessoa tá passando ali pra entender aquela situação por mera curiosidade e tal e no fim das contas é conteúdo somente para entretenimento tá verdade seja dita então esse é o cuidado que vocês têm que tomar não acreditem que esses conteúdos são algo além de entretenimento assim como o meu meu conteúdo é de entretenimento ele não é nada muito sério não só da minha opinião mesmo e acabou mas é isso né senhores existe uma dificuldade dessas gerações de criar algo culturalmente novo repete isso dos boomers os boomers tiveram acesso à família tiveram acesso à propriedade tiveram acesso a filhos a relacionamentos até mais funcionais se bem que muitos deles abandonaram seus relacionamentos se divorciaram e convenhamos é grande responsabilidade não toda mas grande responsabilidade das gerações anteriores o que as posteriores sofrem então os boomers eles ferraram bastante a economia consumiram muito não conseguiram passar herança para as gerações posteriores deixaram o mundo moralmente culturalmente e economicamente quebrado como herança para as próximas gerações isso foi o máximo politicamente também o que a democracia se tornou é muito responsabilidade do pós-guerra ali é claro a gente vai poder ficar fazendo regressão e dizer ah mas o silent também tiveram muita responsabilidade porque eles criaram duas grandes guerras que culminaram na cultura boomer na cultura geração x e assim sucessivamente é mas não tem mais nenhum silent vivo praticamente porra quem está vivo de 1920 a 1940 os boomers também estão se acabando porque eles estão ficando velhos pra caramba e aí é o que eu lhes digo para você largar esse senso de fracassado que muito se sente você tem que criar um conceito de sucesso novo baseado em coisas mais funcionais para a sua vida eu particularmente gosto da ideia de busca de propósito você precisa criar um propósito para a sua vida e medir a sua taxa de sucesso em relação a proximidade ou o caminho em direção a esse propósito como homem que segue o próprio caminho que sou eu sugiro que esse propósito não seja baseado em outras pessoas como por exemplo casar ter filhos ter muitos amigos coisa do gênero porque isso faz com que o controle do seu propósito seja perdido para outras pessoas que dependem de dar o seu o consentimento delas para você atingir esse propósito então assim meu propósito é casar e ter filho isso não é muito bom porque isso depende do consentimento não só das mulheres no caso de um homem mas também de um tipo específico de mulheres que eu tenho certeza que é o seu caso de atração principalmente aqui dentro da nossa comunidade na nossa comunidade existe um tipo específico de mulheres que atraem os homens que inclusive é um tipo que ou já se esgotou ou sequer existiu na minha opinião sequer existiu então você vê como é um propósito disfuncional casar e ter filho hoje em dia principalmente se o cara ele tiver uma veia mais tradicional conservadora e é uma coisa inegável o propósito de todo homem quando ele nasce é criar um ambiente de segurança conforto e tranquilidade para si muitas das vezes isso vai exigir dinheiro por isso que no fim das contas esse papo de desenvolvimento pessoal masculino gira em torno do cara ficar mais rico e o ficar mais rico é para atrair mulher inclusive os caras eles botam essa adquira conhecimento estude mais para que o cara quer estudar não é por uma coisa interna quando se fala sobre desenvolvimento pessoal masculino no âmbito intelectual não é porque o cara ele quer saber mais ele quer conhecer mais ele quer descobrir o mundo não é uma validação interna dele é porque ele quer usar esse conhecimento para ganhar mais dinheiro ou ficar mais interessante para outras pessoas e no fim das contas o desenvolvimento financeiro masculino tem em foco ficar financeiramente economicamente atraente para mulheres para que ele possa se reproduzir e realizar o seu tão sonhado desejo de ter família e filhos então eu acho inclusive que dentro da comunidade de desenvolvimento pessoal masculino eu não vou chamar de desonestidade eu diria mas falta de sinceridade falta ser sincero os caras realmente serem sinceros para dizerem que no fim das contas eles querem se desenvolver para pegar mulher seja para realizar sei lá uma fantasia latente que eles nunca tiveram acesso que é a grande abundância sexual é muito comum nos homens ou casar e ter filhos que é o sonho tradicional conservador que inclusive veja só ambos esses desejos o da abundância sexual a famosa poligamia ou a monogamia que é casar e ter filhos são desejos mais da cultura X e cultura boomer tudo bem casar e ter filhos também foi da cultura silent mas a inserção desse papo de comer todas enquanto eu estou jovem e chegando aos 35 40 eu vou procurar uma jovenzinha virgem neotênica que queira casar e ter filhos comigo cara esse é o propósito de praticamente todo homem que eu conheço e provavelmente vai ser de praticamente todos os homens que você conhece o homem quando chega nos 30, 35 ele quer casar e quer ter filho quase sempre e aí ele chega nessa idade e fala mas não tem mais virgenzinha boa para todas e fala pois é filho você desvirginou muitas delas na sua idade de garanhão o cara comeu o bolo e fica reclamando que o bolo sumiu logo depois é foda então você vê como obviamente o cara vai se sentir fracassado ele mesmo está esgotando as suas capacidades de ter o que ele quer é muito parecido com muitas mulheres que passam a vida inteira sendo carreiristas começam a ganhar muito muito bem e aí elas chegam nos 30, 35 dizendo onde estão os homens bons onde estão os homens economicamente atraentes esse é o termo que elas usam muito engraçado e aí tu vê primeiro ela esperou a vida inteira para procurar um macho para ter um relacionamento ela esgotou os seus atrativos que é a fertilidade a juvialidade ela já não é mais tão apelativa assim para os homens que ela quer que esses homens eles tenham uma disponibilidade de mulheres mais jovens os quais inclusive na idade juvenil dela ela estava se relacionando com homens assim porém era casual não era sério então ela não segurou esse homem quando pôde e tem também o fato de que dentro do seu carreirismo essa mulher ela competiu com os homens e ela tirou cargos profissionais e de especialização querendo ou não então mulheres assim elas estão competindo com os homens e sistematicamente evitando que eles se desenvolvam para ficarem atraentes para elas mesmas então ela está esgotando as capacidades de satisfação da própria satisfação que bizarro né assim como o homem está comendo geral na juventude e chega aos 30, 35 cadê as mulheres boas se esgotaram e não sei o que e sabe qual é a pior parte é que as gerações mais jovens Y, Z e Alpha sofreram disso aí sem fazer parte da festa porque os boomers de geração X foi que enfiaram essas paradas aí de carreirismo de divórcio sem culpa de vara de família de guarda compartilhada mas pelo menos eles gozaram da liberação sexual gozaram de uma economia crescente mesmo com seus altos e baixos mas ainda tinha poder de compra ainda tinha capacidade de você conquistar propriedades só que é foda porque a geração Y e a geração Z tomaram uma rebombada as consequências disso aí tudo porque não deu tempo para a geração boomer e a geração X sofrerem realmente ali os danos do progressismo e do liberalismo que se iniciou na geração deles e aí meio que ficou como herança para as próximas gerações aí é complicado e o que faz a geração Y e Z sofrerem essencialmente é essa dificuldade de criar uma moral nova de criar uma cultura nova e basicamente fica só repetindo o que foi criado pelos X e pelos boomers e essa moral e essa cultura esses costumes já não são mais funcionais e aí todo mundo fica muito confuso veja só o que é engraçado o máximo que as novas gerações conseguiram fazer foi exacerbar o que já havia sido iniciado ali nas gerações X e boomer como por exemplo essa coisa de identidade de gênero é consequência clara da liberação sexual poliamorismo trisal relacionamento aberto tudo consequência da liberação sexual e do divórcio sem culpa que convenhamos o divórcio sem culpa foi a literal dessacralização do casamento essa cultura P.U.A. essa coisa de pegar mulher e não sei o que tudo focado nisso o desenvolvimento pessoal masculino focado nisso a mentalidade toda masculina focada nisso obviamente consequência da liberação sexual e assim como recado para os homens eu acho que o que mais está danificando eles hoje é essa moralização novamente moral é um costume de um grupo moral é coletiva ética é uma coisa mais particular mais subjetiva mais pessoal cada um tem o seu código de ética e a ética ela é a racionalização do indivíduo em relação ao moral do grupo tem coisas que podem ser consideradas morais na cultura porém o seu código de ética não permite que você faça isso como é sei lá muitos casos de tradicionais conservadores que não concordam com o divórcio ou não concordam com a interrupção da gestação tecnicamente da nossa sociedade é moral você se divorciar ou interromper a gestação até um determinado mês se for assim até os 3 4 meses de gestação a galera nem reclama tanto todo mundo já está aceitando e tal principalmente se for dentro de um grupinho mais de esquerda já certas pessoas acreditam que isso é antiético e o que os homens não estão entendendo é que eles estão seguindo basicamente moral de escravo que são morais limitantes eles não conseguem entender a moralidade como uma coisa absolutamente fluida dependente do meio não é nada objetivo e tudo tudo na moral social é descartável ou melhor potencialmente descartável você pode descartar a qualquer momento como eu já até disse no vídeo anterior absorver a moralidade contra o roubo é algo funcional para você? claro que é porque ninguém quer ser roubado muito menos você mas será que absorver a moralidade de que um homem solteiro depois dos 30 sem filhos ou que sei lá usa de brinquedos sexuais pornografia e masturbação ele é um fracassado essa é a moral vigente é o que a moral diz será que você absorver isso introjetar isso é funcional para você? eu acho que não e por mais que você não seja um cara que se encaixa nesse conceito de fracassado você ficar perseguindo outros caras que se encaixam nesse conceito chamando eles de fracassado é algo detrimental para você te autoanula porque isso persegue o seu próprio gênero persegue um grupo um grupo demográfico a qual você faz parte isso pode se virar contra você eventualmente é uma coisa que os homens não estão observando simplesmente por conta de uma cegueira causada pela pela competição intrassexual deles toda vez que um homem ele vê uma oportunidade de morgar um outro cara de chamar outro cara de fracassado e dizer que o outro cara por algum motivo é pior do que ele quase todo homem ele vai se aproveitar dessa oportunidade é bizarro só que aí o que é engraçado depois em pouco tempo ele está numa situação parecida e aí ele vai também sofrer com o mesmo ferro lá ele como diz o ditado quem com ferro fere com ferro será ferido lá ele então eu vou tentar até desenvolver outros vídeos aí tenho até uma live para fazer com cortes e com nagato sobre desconstruir essa moral de escravo que os homens estão tendo essa dificuldade de desenvolverem uma visão mais egóica do mundo e também como os parâmetros femininos no fim das contas são que dominam os caras até mesmo os mais espertos como essa cultura de entrar no shape de desenvolvimento pessoal de ganho de dinheiro e até mesmo de busca por conhecimento intelecto no fim das contas você vê que é uma motivação melhor que tem como motivação é um aumento de VSM pegar mulher e ser mais bem visto pela sociedade não é uma busca por validação interna ou pelo menos não é algo que vai completar o cara e muitos deles se sentem vazios nessa busca porque não acabam recebendo nenhum dos dois nem uma gratificação interna particular por buscar esses objetivos como também não recebe uma gratificação social e aí o cara se frustra mas enfim senhores a vocês acompanharam até aqui um forte abraço lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre com a coruja vejo vocês no próximo vídeo e até mais e aí e aí Obrigado.